Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, tem muita gente pedindo que acompanhar um pouquinho, né? Dessa transformação da caminhonete entre moto home Tem bastante gente fazendo as perguntas lá no comentário Igual eu falei pra vocês, eu não consigo, infelizmente eu não consigo responder WhatsApp, Instagram e Youtube Muito obrigado pro pessoal que comenta ali Vira e mexe a gente consegue fazer uma leitura meio rápida ali Muito obrigado mesmo pra vocês acompanharem o canal nosso aqui E como eu falo, sempre tem novidade, não é verdade? Então eu vou passar um pouquinho da... Que a gente vai aprontar aqui o caminhonete do cliente E... O que foi? Aqui tem até um cutucando as costas aqui Então, vamos lá passar um pouquinho do que a gente vai fazer aqui, né? E passar umas informações pra você Alguma coisa aqui, olha Então, olha, essa é uma gabina Uma gabina dupla, tá? Sendo uma gabina dupla O chassi é mais reto, tá galera? Então, olha, tá vendo? Olha que a gabina é a gabina simples Tá vendo aquela curvatura lá atrás? Deixa eu tentar aproximar pra explicar pra vocês Tá vendo? Ó, essa é uma gabina dupla Ó, essa é uma gabina dupla A gabina dela tá ali, ó Tá certo? Então, ó Essa é uma gabina dupla Então, a gabina dupla, ó O primeiro coxinho é esse daqui Certo? De fato seria esse daqui, né? Esse daqui lá na frente Onde fica O pé do radiador Mas vamos colocar esse coxinho Que seria o primeiro O primeiro do suporte Das travessas laterais Esse é o suporte Do apoio aqui na frente Né? É, então Serindo esse daqui A outro, ó Deixa eu tentar aqui Explicar pra vocês Tá vendo? O chassi é reto aqui, ó É reto, 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 reto E aqui atrás ele sobe um pouquinho Tá vendo? Ó lá Viu? Então, essa cobertura aqui Olha que é uma gabina simples É Ele vem reto, reto, reto Aqui, olha Ele vai subir aqui, ó Aí vai continuar ali, ó Lá atrás Certo? Então, aquela continuação daqui Lá pra trás É igual a gabina simples 4 por 2 Carroceria curto Entendeu? O que que a gente vai fazer? Como essa caminhoneta aqui Não vai mexer É No chassi na parte de trás Pra colocar uma caçamba longa Não vai usar mais caçamba Nessa caminhonete Então vai fazer o motorhome E eu já falei pro cliente Já que ele vai fazer o motorhome O que que ele devia fazer? Aumentar um pedaço do chassi Né? Porque fica mais dividido O centro de gravidade e peso Fica melhor pra caminhoneta dirigir Entendeu? Então A casa aqui O motorhome, né? A casa vai ficar apoiada Aqui no centro da caminhonete Não vai ficar apoiando só no eixo traseiro Certo? Então vai distribuir mais o centro O peso aqui, olha No chassi Correto? Então a gente vai aumentar aqui, ó Mostrar pra você aqui Como a gente vai fazer Né? Esse suporte vai ter que cortar E esse suporte aqui Vai ficar original Por quê? Tá vendo aquele suporte lá Onde tá cortado ali, ó Aquele que era da gabina Então olha Olha o dos níveis aqui Tá vendo? Ó Então nós tiramos o suporte A gente vai ter que erguer ele aqui Pra apoiar a gabina Entendeu? Porque essa aqui vai ser uma gabina simples Agora não vai ser dupla Porque o cliente vai aproveitar O tamanho do chassi Pra fazer o motorhome maior Correto? Então vamos lá Ó Então tiramos as medidas Aqui, olha Achamos a medida Pegamos as medidas aqui, olha Certinho Pegamos outra medida aqui, ó Que tá ali Agora nós fizemos o apoio regulável Né? Agora a gente vamos Cortar na metade E a aba tá lá em cima Ô Gabriel, busca pra nós lá Uma aba lá do chassi Aí é rapidinho Senão o vídeo Ah, a aba que tá lá na No torno Na bancada do torno Aquela chapa Feita com um mocinho O pé do chassi Grandão Pesado Traz lá pra nós Então agora a gente vai Cortar o chassi É Vamos alinhar Nivelar Agora tudo Nivelado bem o chassi Aqui pra não sair Do nível De alinhamento Nem de esquadro Nem de nível Então a gente vai nivelar Agora aqui Não vai dar pra mostrar pra vocês Mas aqui É regulável, tá vendo? Ó O pé é regulável Certo? O pé é regulável Já apertou aqui, né? Já Já Então o pé é regulável Ó lá, tá vendo? Ó lá Então o pé é regulável A gente vai nivelar Ela agora aqui A gente vai cortar Ela aqui Já tá marcado, né? Aí a gente vai dividir Vamos abrir Um pedaço pra lá E um pedaço pra cá Aí a gente vai fazer A solda Depois Não sei se a gente consegue Fazer um outro vídeo Não sei se dá pra fazer Um outro vídeo Explicando como a solda Mas vamos ver se a gente faz Um outro vídeo Explicando alguns outros detalhes, né? Desse suporte Principalmente esse suporte Tá vendo? Olha como ele é mais alto Tá vendo? E o outro aqui, ó E esse vai o seu Esse é uma madeira Fala oi, uma madeira É isso aí, gente Então, esse vai ser o tamanho Pra ficar maior O cliente optou, né? Eu falei pra ele De 60 a 70, né? Centímetro Ou 700 milímetros 600 milímetros, né? Então ele optou por 600 milímetros Que é 60 centímetros, né? Então coloca mais ou menos lá Pra explicar pro pessoal Aí, ó É, mais ou menos ali, né? É, vai ficar aqui De fato, né? A verdade é aqui, né? Isso, ali Vai entrar aqui Isso, é Essa aqui nós vamos emendar aqui Né? E a outra parte a gente vai emendar Então a gente vai pegar Essa parte aqui Soldar aqui, né? E a gente vai levar pra frente, né? E vamos soldar essa parte Nessa parte Então ela vai ficar maior 60 centímetros Essa tem a barra de tração Né? Você já viu Quem viu o canal do vídeo E nós Vamos colocar um reforço assim Que eu desenvolvi Um tipo de reforço Que vai ficar melhor Com os outros tipos de reforço Então a gente vai encaixar por dentro Acho que deve ter Né? Você não vai encaixar Essa é só de amostra Você não vai encaixar Não Eu vou pegar a outra aqui Essa aqui logo, logo Tem vídeo também Essa vai ter que encurtar aqui, ó Né? E aumentar aqui Porque essa é uma gabina Tá vendo? Ó a curvatura dela Então essa aqui Já deu certo aqui, ó Então eu pedi Pra empresa dobrar Ó lá Nós vamos colocar O reforço assim, ó Tá vendo? Igual é a original, ó Tá vendo? O original Não sei se o sol Vai atrapalhar Aqui, ó Tá vendo? A original tem um reforço Todas as caminhonetes Tem esse reforço aqui, ó A emenda é aqui, ó Tá uma emenda feia pra caramba Ford Tá doido, né? Emendinha feia mesmo Olha E depois tem essa sobreaba Aí dentro Então a gente vai fazer uma solda Melhor que a Ford Com certeza E a gente vai colocar O reforço ali também Então vai ser o reforço aqui, ó E lá vai estar A solda A solda vai estar aqui, né? E a gente vai colocar o reforço E fazer a solda ali Beleza, galera? Então vamos Vamos fazer Vou fazer fogo, né? Fazer fogo com a lixadeira Eu acho que é melhor cortar No plasma E melhor que cortar No maçarico Que vai ficar um corte Bem mais alinhado Na lixadeira Pegar a lixadeira grande Nós vamos cortar Agora Que é Que é passar a lixadeira Pra ir fazendo Aumentar o vídeo aqui Porque tá dando sete minutos Né? E logo, logo Vai ter novidade Ela daqui já Já esticada Já fizemos a lavagem Do chassis inteiro Que tava Meu Deus do céu Saiu umas Acho que umas Quatro carriolas Tava aqui Tava tudo sujo Aqui tava no maçã Mas tava bravo mesmo Aqui nós já colocamos O reforço na traseira também Né? Falta ainda O acabamentinho Né? Uma soldinha Olha aí, ó Uma soldinha boa Vamos fazer mais bonitinha Depois vocês vão ver a soldinha Aqui foi feito Na da Trô de 46 46, né? 48 No 48 70, 18 70, 18, né? E aqui a gente Vão fazer Na MIG MIG não Na TIG Aqui a gente vai fazer Na TIG Né? Você lembra? Vareta? Vareta Olha lá a mamadeira Vai a mamadeira 73S Essa aí mesmo Porque assim Não pode ser muito duro Né? E não pode ser muito mole O chassis ele tem Uma torção, né? Ela tem uma torção Na lateral direita E a torção Então se ela for muito duro Ela quebra E se for muito mole Ela torce E não tem A elasticidade Que precisa ter Entendeu? Ela tá cruzando aqui Aqui tem que fazer A limpeza ainda Depois aqui Vamos fazer a limpeza Que eu suporte Não entora não Espera um pouquinho Para nós nivelar certinho Só para aumentar o vídeo Então galera Tá vendo? Nós fizemos já Aqui o corte Com maçarico Com maçarico Com a lixadeira Só que nós tem que nivelar ainda Então antes de abrir ele aqui Aí a gente vai Vai Fazer o corte E a solda E a solda vai assim também Com alta penetração Ela vai ter o desgaste aqui Vai ter um rebaixo aqui Uma orelha aqui Uma outra aqui Ela vai aproximar Enfim É Uns 3 milímetros de abertura É uma solda bem técnica Então vai ficar show de bola É uma solda bem técnica Não corta não Para não nivelar Só deixa uma pontinha Para não sair Aí galera Então já está quase pronto Agora não vai dar para filmar Porque eu tenho que ajudar aqui também Ele alinhar Que pode abrir mão um pouquinho Alinhar o corte Vamos abrir mão um pouquinho Nós vamos nivelar Já vamos acertar também A lixadeira aqui Enfim Já já Tem mais novidade Vamos ver se a gente consegue Acompanhar bem Vamos ver se o pessoal Que vai fabricar depois lá Consegue mandar uns vídeos De passo a passo Alguma coisa assim Aqui eu já fiz o vídeo Mostrando chassi Tirando motor de partida Ah outra coisa aqui Nós vamos começar a produzir Nós vamos começar a produzir Certo Os coxins de gabina Está vendo Os coxins de gabina Muito ruim Muito ruim não Fica mais até 2009 Então assim Tem o desgaste natural E eu não vou optar Por colocar esse daqui Está vendo Esse aqui é o original A gente vai fazer o que A gente regularizou A furação É Deixa eu pegar aqui Regularizamos a furação Porque é meio ovalizada Né E a gente vai fazer de PU Tá bom Então esse daqui É só um gabaritinho Para a gente regularizar aqui E a gente vai fabricar de PU Depois vocês acompanham o canal também Aí quem quiser As borrachas de PU A gente vai ter também Eu vou fazer Olha o que fazer aqui Eu vou fazer Uns kit Deixar guardada Para quem quiser Aí tem duas opções Trocar para deixar original Né Ou Se quiser A gente já Manda mais alto Né Para erguer um pouco a gabina E a carroceria Aí aqui faz o PU vermelho Né E aqui Na carroceria Tem que fazer O de nylon Né O nylon Ele é resistente Por causa de peso Aqui vai muito peso Né E quem não quiser peso também Né Quiser que a gente faz de PU A gente faz também Aqui a gente faz tudo O gosto do cliente Então já sabe galera Quem gostou Já dá aquele like Como que é Madero? Dá o like Compartilha Se inscreva no canal Não perda as novidades Beleza? Sempre tem novidades Valeu Fica com Deus Fui